Vamos para mais uma questão de física de segunda lei de homens. Acompanhe aí a próxima questão. Dois fios condutores, F1 e F2, têm comprimentos iguais e oferecem a passagem da corrente elétrica à mesma resistência. Tendo a seção transversal de F1 o dobro da área de F2 e chamando P1 e P2, respectivamente, os coeficientes de resistividade de F1 e F2, a razão P1 e P2 têm valor. Então vamos, como lá no vestibular, no ENEM, o ENEM é um exame, é um vestibular, só de questões objetivas, vamos, a gente tem que ler novamente a questão. Então vamos lá. Dois fios condutores, F1 e F2, F1 e F2, tá certo? Tem comprimentos iguais, então os comprimentos L1 e L2 têm o mesmo comprimento, tá? L1 e L2. Oferecem e oferecem a passagem da corrente elétrica à mesma resistência. Então R1 e R2 são iguais, têm a mesma resistência, tá certo? Tendo a seção transversal de F1 o dobro da de F2, ou seja, F1 é mais, a bitola é maior, é mais grosso que F2 e chamando P1 e P2 ou R1 e R2, respectivamente, o coeficiente de resistividade, que a gente viu que depende do material, do fio 1 e do fio 2, a razão entre esses coeficientes são... Então é pra cá, pra cá, pra cá, vestibulando. Ele diz que tem dois fios, com o mesmo comprimento, com a mesma resistência elétrica, só que um é mais grosso que o outro, ou seja, a sua área de seção transversal é o dobro do outro. Aí ele pergunta qual deve ser a razão entre o material, ou seja, a resistividade desses dois condutores, para que ele, dessa forma, mantenha a mesma resistência. Ora, pessoal, vamos olhar aí na telinha, acompanhar aí na telinha o desenhozinho. Se eu tenho dois fios, F1, como ele botou, e F2. Tá aqui F1, tá aqui F2. Ele diz que F1, a área da seção transversal, é o dobro do F2, ou seja, aqui a área A1, aqui a área A2. Ele diz que A1 é o dobro de A2, e tem o mesmo comprimento. Se tem o mesmo comprimento, e tem seção transversal diferente, se fossem do mesmo material, eles não teriam resistência iguais. Não, lógico, esse aqui A1, por ser mais grosso, os elétrons iriam passar com maior facilidade. Então, essa resistência aqui, ó, seria menor. O fio 1 teria uma resistência menor, se fossem do mesmo material, porque eles têm o mesmo comprimento. Aí, como a área da seção transversal do primeiro A1 é o dobro de A2, tá certo? Então, se eles fossem do mesmo material, a resistência A1 seria menor. A resistência do fio 1 seria menor, porque a bitola dele é maior, então os elétrons passam com mais facilidade, tá certo? Mas ele disse que a resistência do 1 não era menor do que o 2, porque se fossem do mesmo material, a resistência do fio 1 seria menor do que a resistência do fio 2, porque o fio 2, ele está aqui, ó, ele não é tão grosso, tá certo? Então, os elétrons vão ter mais dificuldade de passar pelo fio 2. Porém, ele diz no anunciado que os elétrons têm a mesma dificuldade de passar, ou seja, têm a mesma resistência. Como é que eles vão ter a mesma resistência se eles têm área de seção transversal diferente? Aí, é por conta do material. Então, o material aí é que vai fazer com que esses fios, mesmo tendo bitolas, mesmo tendo espessuras diferentes, ele diz que esses dois fios tinham a mesma resistência. Para ter a mesma resistência, eles têm que ser de materiais diferentes. Lógico, porque se tem o mesmo comprimento e um, a espessura é maior do que o outro, se eles fossem do mesmo material, esse fio 1 aqui teria uma resistência menor, porque os elétrons iam passar com mais facilidade. Então, como ele garantiu que eles dois têm a mesma resistência, então, tem que ter materiais diferentes, tá certo? E ele perguntou qual a razão entre esses materiais. Então, deixa eu apagar aqui, para a gente ir para a questão, né? E, ó, dois fios condutores, F1 e F2, têm comprimentos iguais, então eles têm o mesmo comprimento. Lembre-se que a resistência depende de quem? Depende da segunda lei de Ohms, ó, Depende do material, que é Rho, vocês viram em sala de aula, Depende do comprimento do fio e depende da área da seção transversal. Então, ele disse que os fios têm o mesmo comprimento, tá? Tem a... A área da seção transversal são diferentes, tá certo? E tem a mesma resistência, então, se tem a mesma resistência, com a área de seção transversal diferente, é porque, como eu disse lá, eles têm que ter o Rho diferente para compensar, tá certo? Então, a resistência de um condutor, de um fio, depende de quem? Do material, do comprimento e da sua espessura. Então, apagando aqui e repetindo, tá? Só apagar, só um minuto. A resistência, se eu tenho aqui um fio de cobre, por exemplo, de um comprimento L, de uma área de seção transversal A, bitola, né? Tá certo? A espessura dele, tá certo? Então, a resistência desse fio depende do material, que é dado o material, se for o cobre, é uma constante, tem um valor, se for o ouro, é uma constante, tem um certo valor, tá certo? E depende do comprimento L e depende da espessura da área da seção transversal, da grossura do fio, ok? Tira o simbolozinho da TV União bem rápido aí, Jonathan. Aí, ó. Então, a resistência elétrica depende de Rho, que é o material, do comprimento e da área da seção transversal. O que foi que aconteceu no problema? Aconteceu, só apagando aqui, que ele disse que os dois fios tinham o mesmo comprimento, então, L e L, tá certo? Os dois fios tinham o mesmo comprimento, L e L, só que o fio 1, a área 1, é duas vezes a área 2. Então, ele disse que a área 1 é o dobro da área 2, tá certo? Se é o dobro da área 2, esse fio aqui era para ter menor resistência, porque os elétricos, como eu disse, iam passar com maior facilidade. Porém, ele disse no problema que tem a mesma resistência. Então, se tem a mesma resistência com áreas diferentes, é porque os materiais de Rho 1, material de 1, a resistividade, ou seja, o material de 1, tem que ser diferente do material do outro. Então, quem vai compensar aí, vai ser a resistividade do material, para compensar e aí ele passar a ter a mesma resistência. Ora, se esse fio A1 aqui, a área transversal é maior, a resistência é menor. Se a resistência era para ser menor, como ele disse que a resistência tem que ser igual, o material desse é que vai compensar, tá certo? Então, se a resistência, o A1, a resistência era para ser menor, mas ficou aí na mesma resistência, é porque o material dele vai compensar essa diferença, e para compensar isso, o material 2 tem que ter uma resistência menor, porque ele tendo uma resistência menor, o material, a resistividade sendo menor, vai compensar exatamente essa diferença dessa grossura, então, como eu disse, da espessura da bitola. Então, como a bitola 1 é maior, é o dobro, então R1 aqui, tá certo? Para compensar isso, ele vai ter que ter um material diferente, tá certo? Esse material, para dar a mesma resistência, ele tem que oferecer uma resistência maior, ou seja, o R1 aqui, vai ter que ser o dobro do R2, para compensar isso daí, tá? Então, voltando aqui a formulazinha, que eu botei, ó, tem o mesmo comprimento, aí, a área de A1 é o dobro, se a área de A1 é o dobro, a resistência do R1, tá certo? era para ser a metade, Aí, para compensar, para cortar esse 2, a resistividade 1 tem que ser o dobro da resistividade 2, exatamente para dar esse mesmo valor. E matematicamente, eu vou fazer agora para vocês aqui, devagarinho, vou apagar, e mostrar como é que resolveria, matematicamente, esta questão. Eu teria o seguinte, ó, o fio R1, tá certo? O fio R1 é dado por R1, Rho 1, o comprimento é o mesmo, L1, sobre A1, só que A1, né, ele disse que era 2 vezes a área A2, tá certo? Então, o fio R2, ele é dado pelo seu material, Rho 2, o comprimento que é o mesmo, A2. Então, ele disse que essas 2 resistências, R1 e R2, são iguais. Para ser iguais, é necessário o quê, ó? O Rho e o L, aqui, ó, estão aqui, ele disse que o fio A1 é o dobro de A2, então, esse 2 aqui vai ter que sumir, né? Para compensar isso, eu tenho que ter o quê? Para cortar esse 2, o Rho 1 tem que ser o dobro do Rho 2, porque se ele for o dobro do Rho 2, aí vai cortar. Botando aqui no lugar o dobro do Rho 2, vai cortar esse 2 com esse. Aí você vai ter a mesma forma, Rho 2 L A2, tá? Isso aí seria matematicamente. Poderia também fazer o seguinte, você poderia fazer isso, com outros cálculos, poderia fazer o seguinte, ele disse que R1 era igual a R2. Preste bem atenção, que nós estamos fazendo agora, por conta de outra maneira, né? O Rho 1, o L1, o L tem o mesmo tamanho, e o A1 é o dobro de A2, tá certo? O A1 é o dobro de A2. R2 é Rho 2, L é o mesmo tamanho, A2, tá certo? Então, o que é que acontece aqui, vestibulando? Para esses dois aqui, ter o mesmo valor, tá certo? O que é que tem que acontecer? Esse Rho 1 aqui, e Rho 2, você passando aqui, cortando aqui o comprimento, cortando o A2, esse 2 passa para o outro lado, você vai ter que Rho 1, vai ser duas vezes Rho 2, porque esse 2 subiu para cá, tá certo? Então, o comprimento, o Rho 1, tem que ser o dobro do material 2, ou seja, a resistividade do fio 1, tem que ser o dobro da resistividade do fio 2. E, como nós falamos aqui, só apagando aqui, para fechar de vez essa questão, então, se os dois fios 1, os dois fios tinham o mesmo comprimento, mas se 1, a espessura de A1, era o dobro da área de A2, tá certo? Então, era para ter resistência diferente. Como ele disse que tem resistência iguais, então, a resistência nós vimos, depende de quem? Do material, do comprimento e da área. Já que o comprimento é o mesmo, mudou a área, então, tem que mudar a resistência, a resistividade, o material, é que vai compensar para ele ter a mesma resistência. Então, se eu tenho dois fios de espessura diferentes, se fosse do mesmo material, A1, como eu disse, teria uma resistência menor, porque os elétrons passam nele com mais facilidade, por ele ser mais grosso, ter uma bitola maior. Mas, como ele disse que a resistência era iguais, ele deu aqui no problema, tem a mesma resistência, então, eles têm que ser materiais diferentes. E esse material 1 tem que ser, então, uma resistividade duas vezes maior para aumentar a resistência. Então, tem que ser duas vezes maior do que o material 2, já que a área da seção transversal 1 também é duas vezes maior para compensar. Ok? Como eu mostrei aqui nos cálculos, R1 é igual a duas vezes R2. Vai estipulando, olha para cá, para cá, para cá. Então, você poderia fazer essa questão por conta, mas pode fazer como a gente fez aí por raciocínio.